Fala galera, aqui é o Bucky e serei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje irei falar da quantidade de episódios que terá a segunda temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor toda essa história, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo, deixem aquele likezão, se inscrevam no canal, você que não é inscrito no canal do Bucky e ative o sininho. Galera, eu peço para ativar o sininho para o YouTube estar notificando a vocês quando trazer uma novidade aqui sobre Kimetsu no Yaiba, o mundo dos animes. Porque aqui no canal do Bucky sempre tem novidades constantemente e também em primeira mão. Se eu fosse você, me inscrevia e também ativava o sininho. E compartilha também galera esse vídeo com todos os seus amigos. A meta de likes para esse vídeo é de mil likes e 10 mil visualizações de 100 comentários. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês vão estar me ajudando aí a bater essa meta. Galera, primeiramente eu quero pedir desculpa a todos vocês, quem eu não estou conseguindo responder aí, que é muitos comentários constantemente, todo dia está crescendo o canal aí e muitas pessoas comentam nos meus vídeos, eu não consigo responder a todos. Eu peço desculpas, mas assim, no momento que eu estiver parado ou então mexendo no canal, eu vou estar respondendo o máximo de pessoas possíveis. Antemão, as que eu não respondi até agora, me desculpem. Beleza? Falado todas essas coisas, bora começar. Então galera, a segunda temporada, ela foi dividida em dois splitcores. O primeiro sendo o filme de Kimetsu no Yaiba e o segundo sendo o arco do Distrito do Entretenimento. Então o novo filme aí que seria, digamos aí, a nova temporada também, o novo arco, que é o filme de Demon Slayer, Mungi Train, passará no dia 10 do 10 até o dia 21 do 11, sendo um episódio por domingo e assim, obviamente, terminando 21 do 11. Então recapitulando, começa aí no dia 10 do 10 e termina 21 do 11 um episódio por domingo. Aí teremos uma pausa de duas semanas até começar o segundo splitcore, que será o arco do Distrito do Entretenimento, que irá começar no dia 5 do 12 de 2021 e possivelmente irá terminar no dia 27 do 3, 27 de março de 2022, pois já foi anunciado que o fim da segunda temporada de Demon Slayer irá terminar no inverno do Japão, que é o mês de março. Então com esse período de 3 meses, teremos na segunda temporada de Demon Slayer, o arco do Distrito do Entretenimento com 17 episódios, sendo um episódio transmitido a cada domingo e também o primeiro episódio do arco do Distrito do Entretenimento terá uma hora de duração. Contando os dois splitcores, teremos 24 episódios, algo aceitável para splitcores. E lembrando também galera, que o primeiro episódio aí do segundo splitcore, que é o arco do Distrito do Entretenimento, ele aí o primeiro episódio ele vai ter a duração de uma hora, você fala, Buck é muita coisa. Sim, é muita coisa, mas o que eles vão fazer com esse episódio de uma hora? Eles vão fazer aí Tanjiro Kamado ir na casa do pai de Renguko, conhecer o pai de Renguko, conhecer a história aí dos Hashira, dos caçadores, vai conhecer o irmão de Renguko, vai ter toda aquela história e depois aí vai ter Tengu Zui indo na mansão Borboleta. Então o primeiro episódio será basicamente isso. E o segundo episódio aí desse arco do Distrito do Entretenimento será quando eles estão começando aí a entrar no Distrito do Entretenimento. Aí oficialmente começa esse arco. Por isso aí eles colocaram um período de uma hora, acho que é mais, digamos também, uma jogada de marketing bem feita. E falando ainda de splitcore galera, que é algo aceitável, tendo 24 episódios, é algo também da forma que a Crunchyroll e a Funimation gostam. Pois como sabemos aí, as duas são a retentora de transmitir a segunda temporada aqui no Brasil, coligada com o Japão. Um exemplo, lançou lá no Japão, no mesmo momento, já lança aí na Crunchyroll e na Funimation. Então é isso galera, o primeiro splitcore, que é o arco do trem infinito, e também o filme de Kimetsu no Yaiba, irá começar no dia 10 do 10 e terminar no dia 21 do 11. Com sete episódios exibidos, aí é uma pausa de duas semanas, e começa o segundo splitcore com o arco do Distrito do Entretenimento. Começando no dia 5 do 12 de 2021, e terminando no dia 27 do 3 de 2022, com 17 episódios exibidos. Totalizando os dois splitcores, 24 episódios. Então assim galera, a única coisa que teremos será a pausa aí de duas semanas, entre o primeiro splitcore e o segundo splitcore. Beleza, então galera, espero que todos vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários galera, se vocês gostaram da quantidade de episódios que a segunda temporada de Demon Slayer irá transmitir. No total, 24 episódios. Sendo o arco aí do trem infinito com sete episódios, e o arco do Distrito do Entretenimento com 17 episódios. Na descrição galera, vou deixar o link do meu Discord, o link do meu WhatsApp, na verdade o link do grupo do WhatsApp, o grupo do Canal do Bucky, que já tem três grupos, os três grupos estão aí basicamente lotados, só falta você aí entrar lá no grupo, fazer amigos, compartilhar seus vídeos, enfim. E também o meu Instagram. O meu Instagram também vai estar na descrição, é o primeiro link na descrição, arroba Canal do Bucky. Beleza, então galera, como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui, um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau, tchau.